Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série no LEGO Jurassic World. Hoje, pessoal, com mais um mod aqui do Salsicha de Scooby-Doo pra criar um dinossauro pra ele, que na verdade eu vou tentar fazer o Scooby versão dinossauro, a versão dinossauro do Scooby-Doo. Galera, é o seguinte, antes da gente ir lá fazer o dinossauro, deixa eu informar uma coisa pra vocês. Esses personagens que eu tenho aqui de mod, toda vez que estiver escrito lá no vídeo, lá no título do vídeo, a palavra mod, M-O-D, mod, sempre que estiver escrito isso, quer dizer que eu modifiquei o meu jogo pra fazer esse personagem. Esse personagem não existe de fato dentro do jogo, não tem como você ter esse personagem, infelizmente, eu sei que é triste, porque eu fiz ele dentro do meu próprio jogo, né? E eu não consigo passar pra vocês. Se eu conseguisse, eu colocaria em algum site aí pra vocês baixarem, mas não é o caso aqui, certo? Então, eu tô avisando isso aí porque às vezes eu recebo e-mail ou mensagem de pais que pedem pra mim passar o mod, pra colocar no jogo do filho, porque o filho quer o mod lá no jogo, mas não dá, galera. Esses vídeos aqui de mod só tem o propósito de entretenimento, apenas pra gente conhecer aqui e assistir um vídeo legal. Só pra isso mesmo, tá? Infelizmente, gostaria de poder passar o mod pra vocês, mas eu não consigo. É porque eu mexo nos códigos do jogo, gente, não tem como eu ensinar vocês a fazer isso, até porque é muito complicado. Vamos lá, vamos ao que interessa, vamos criar aqui agora o dinossauro para o salsicha do Scooby-Doo. Cara, tá bem... Nossa, gente, a imagem aqui tá bem clara, eu tô vendo ali o preview ali da gravação, que tá bem clara a imagem ali, cara. Vamos lá, vamos criar aqui o dinossauro do salsicha, que eu vou tentar, na verdade, meio que reproduzir o Scooby versão dinossauro. No caso, vai ter que ser um dinossauro pequeno, né? Não pode ser um dinossauro gigantesco, senão vai ser o Scooby-Doo gigante, né? Talvez eu faça um grandão só pra gente ver como é que vai ficar. O Scooby, eu acho que ele estaria mais pro corpo do Velociraptor, né? Ó, porque aqui tem o Paxéfalo, deixa eu ver como é que tá esse Paxéfalo aqui. Não teria muito a ver com o Scooby, não, né? Não. Galimimo, com certeza não. Galimimo é muito pequenininho. Não, Galimimo é muito pequenininho. Compsognato, aqui tem o Dilofo. Será que o Dilofo fica legal? O Dilofo tem essas orelhas ali, ó. É uma boa, hein? O Dilofo tem aquelas orelhas ali, dá pra gente meio que simular as orelhas do Scooby-Doo. E outro pequeno, esse aqui é o Trodonte. Cara, acho que eu nunca uso o Trodonte. É porque também ele é muito pequenininho, né? Acaba não compensando muito. Tá, eu tô aqui entre o Raptor e o Dilofossauro. Esse Raptor aqui, aliás, eu criei pra algum outro personagem anterior. Acho que foi do Sonic, hein? Acho que foi do Sonic. Assiste lá o do Sonic lá, ficou bem maneiro. Tá, vou fazer o seguinte, então. Vou criar duas versões. Vou criar a versão do Raptor e a versão do Dilofo. Já que eu fiquei na dúvida dos dois, vou criar os dois. Vamos embora. Aqui posso... Eita! Não, aí não ficou Scooby, não, né? Aí ficou... Aí não ficou legal, gente. Essa orelhona aí gigantesca aí do dinossauro, da cabeça do dinossauro, ficou legal, mano. Aqui tem o focinho maior, mais longo, né? Com essa cabeça aí. Olha lá, ó. Caraca, na verdade, fica parecendo até uma cabeça de pássaro, aqueles pássaros aquáticos. Eu esqueci o nome agora. Pelicano, sei lá, alguma coisa assim. Esse aqui não, muito pequenininho. Esse aqui fica com os dentão pra fazer. Bem que o Scooby tem uma cara meio de bobão, né? Esse aqui fica com cara de bobão, ó. Não, uma possibilidade aí pra fazer o Scooby. Esse aqui não. E esse aqui é o normal. Não, o normal eu acho que não. Eu acho que eu vou querer esse aqui do cabeça de tiranossauro. Cara de bobão, ó. Eu gostei da cara de bobão dele. Aqui no corpo não dá pra enfeitar muito, já que a gente vai simular o Scooby do U. Então eu vou até tirar os espinhos. E a cauda já tá cauda normal, né? Vamos pra parte das cores, que na verdade é o mais importante. A cor aqui dentro da criação, gente, vocês têm que entender que a criação aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar essa cor, ela está mais escura do que ela vai ficar quando a gente sair lá no mundo aberto na luz do sol, né? Na luz do dia. Então se você quiser, por exemplo, uma tonalidade mais escura na luz do dia, você tem que colocar um tom aqui mais escuro do que aquele que você está buscando, né? Por exemplo, a cor do Scooby seria mais ou menos essa aqui, ó. Tá escuro ali? Tá escuro. Mas quando sair lá na luz do sol, vai ficar um pouco mais claro. Pelo menos é a minha intenção, né? Eu espero que sim. Então eu vou colocar essa aí, que é o marrom do Scooby. O Scooby, ele usa... Ele usa uma coleira, né? Eu queria pegar alguma coisa dele lá pra colocar aqui também. Só que eu não lembro a cor da coleira. Se é azul... Na verdade, eu acho que é amarelo o desenho. Acho que é azul com amarelo. Acho que é azul com amarelo, cara. Deixa eu ver. Não, aqui vai ficar esquisito. Tá, eu acho que eu vou colocar talvez... Amarelo ou azul? O azul. O azul ficou melhor. O azul combinou mais. Então tá. E agora vamos ver aqui as manchas. Vamos ver a padrão do dinossauro. Não. Não, se bem que... Acho que é melhor deixar até sem as manchas, hein? Acho que é melhor deixar sem, gente. Fica até mais bonitinho. Assim, ó. Tipo Scooby mesmo. Scooby dinossauro. Deixa eu até verificar se ele ficou certo aqui, ó. A coloração dele. O raptor dá pra pegar ele aqui, ó. Raptor personalizado. Ó, a cor tá certa, ó. Caraca. É como se fosse o Scooby mesmo, versão dinossauro, cara. O Scooby se transformou num dinossauro. Bem maneiro. Vamos fazer também a versão do Dilophosaurus, igual eu falei pra vocês, né? Aqui é a versão do Dilophosaurus. Porque ele tem aquelas orelhinhas dele ali, né? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Tem as orelhinhas dele. Vamos ver como é que fica as outras cabeças também. Que coisa esquisita, hein? Ficou bem feio isso aí. Não, isso aqui não ficou legal, não. Esse aqui... Olha, a cabeça do Tiranossauro Rex até que ficou bom aqui também, ó. Aí lá ficou bom também. Eu gostei. Gostei até mais que a do Dilophosaurus. Mas isso aqui ficou do mal, ó. Caraca, aquele olho circulado ali, ó. Ficou bem do mal, gente. Não, a cabeça do Tiranossauro... Cadê? Esse aqui. Foi a que eu acho que ficou melhor, assim. Meio que lembra até uma feição de um cachorro mesmo. A cabeça, tá? A cabeça. Não o corpo. Tá, o corpo eu vou manter o corpo normal. E a cauda também, se bem que acho que já tá normal. E agora vamos para a coloração. Coloração eu vou fazer a mesma cor, ó. Usar o marrom. Vamos lá, usar o marrom. E aqui o marrom também. Cadê? Aqui em cima. Beleza. Vamos ver aqui como é que ele ficou. A gente testou aqui o raptor. Caraca, parece a versão do Scooby dinossauro mesmo, né? É até a cara de bobão dele. Vamos colocar aqui agora o Dilophosaurus personalizado. Agora eu não sei. Acho que o raptor ficou melhor. Esse aqui ficou muito... Com cara de monstro mesmo, né? De dinossauro. O outro, sei lá. O outro me lembrou um pouco o Scooby. Esse aqui. Cara mais de bobão. E vamos fazer também... Vamos fazer mais um dinossauro aqui, gente. Dinossauro agora com as cores baseadas ali nas cores do Salsicha, tá? Então a gente vai fazer um dinossauro agora do Salsicha. A gente fez o Scooby ali versão dinossauro. Vamos fazer agora um dinossauro para o Salsicha. O Salsicha... O que dinossauro combinaria com o Salsicha? Olha... Eu tinha pensado... No Brachiosauro, só que ele é muito grande. E nem todo ponto do mapa a gente consegue acessar ele. Outro também que eu pensei foi o Parasauro Lofo, né? Ele é meio alto e meio magricelo também, igual o Salsicha, né? Eu acho que esse aqui vai ficar bacana. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos mudar primeiro as cores. Vamos colocar primeiro as cores e depois eu mudo o formato dele. Tá, a cor principal ali, pelo menos que eu consigo enxergar no Salsicha, toda vez que eu lembro do Salsicha, é a camiseta dele verde, né? Vou colocar um verde escuro porque depois quando eu sair vai estar um pouco mais claro. Então vou colocar esse verde um pouquinho mais escuro aí. Depois tem aquela calça dele meio vinho. Só que aqui, como afeta a parte de cima, acho que eu vou colocar mais ou menos a cor do cabelo do Salsicha, que é meio que um caramelo. Acho que seria até essa cor aqui, ó. E a terceira cor, que não tem nada ali ainda, né? Vou colocar o vinho da calça dele. Deixa eu ver aqui. Essa terceira cor só vai mudar, ó, quando eu colocar as manchas, tá vendo? Deixa eu ver aqui qual que fica legal. Eu tô tentando pensar em alguma coisa que represente aqui, talvez, o Salsicha. A única coisa que representa ele, o Scooby, é comida, meus amigos. E aí, comida poderia ser isso aqui, ó. Né? O dinossauro todo manchado ali de ketchup, alguma coisa assim. Eu sei que não faz muito sentido, mas tudo bem. Tá, deixa eu ver o formato aqui. Mais ou menos tá definidas as cores ali. Deixa eu ver o formato dele. Não, esse dinossauro tem cara de Salsicha? Não tem cara de Salsicha. Esse dinossauro tem cara de Salsicha? Também não tem cara de Salsicha. Esse aqui, menos ainda. Esse aqui é o original, que já estava. Não. E não. E esse aqui... Cara, não mudou quase nada. O Parasauro Lofo quase não muda nada aqui. Acho que eu vou deixar até com a cabeça de Raptor aí. O corpo. Vamos ver o corpo dele. Com espinhos? Não. Com esse negoção aí... Olha, talvez. Talvez. Tá com cara de Salsicha. Acho que eu vou deixar esse aqui, o corpo do espinossauro. E aqui no rabo dele, na cauda, né? Deixa eu ver aqui os rabos, as possibilidades. Não. Não. Acho que o original mesmo. Certo, gente. Tá definido aqui o dinossauro Scooby. Opa. E o dinossauro do Salsicha. Vamos lá agora pra algum ponto do mapa pra gente dar uma olhada, dar uma experimentada nesse dinossauro aí. Vou aqui pro território do Indominus. Que ali dá pra chamar o dinossauro do Parasauro Lofo, né? Vamos ver. Vamos ver aqui se o dinossauro Scooby tá mais claro mesmo. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele não ficou tão escuro, cara. Olha. Ele fica bem claro. Na verdade, ele deve estar até na cor do Scooby, cara. Deve estar até na cor do Scooby. Foi um gostedo. Ai, não foi mais claro. Vamos lá. Vamos pegar lá o Parasauro Lofo do Salsicha. E qual que seria o nome do Scooby-Doo versão dinossauro? Seria o Scooby... Scooby Raptor. Raptor Scooby. Dino Scooby. Dino Scooby fica bom, hein? Scooby Dino? Não. Dino Bidoo? Dino Bidoo é ruim. Nossa, que horrível. Vamos aqui nos dinossauros médios. Vamos pegar o Parasauro Lofo personalizado. Olha só. Ih, o verde era um pouquinho mais claro, hein? O verde é um pouquinho, um tonzinho um pouco a mais ali acima, né? Mas ficou bom ainda assim, ó. Olha lá. Ele tem ali a cor da calça do Salsicha. A cor da calça ficou legal. A cor do cabelo também combinou. Na verdade, a cor do cabelo do Salsicha que eu fiz aqui do mod não está correta 100%, tá? Porque a cor do cabelo dele realmente é meio que um caramelo. Isso aqui está mais para uma cor, tipo, um laranja, meio abóbora, sei lá. Alguma coisa assim, né? Não está bem para o caramelo, não. Mas foi o que eu consegui fazer. Calma aí, gente. Ok. Temos ali a visão dele junto com o personagem. O que vocês acharam? Ficou mais ou menos, né? Ficou mais ou menos porque o Salsicha é meio que difícil definir um dinossauro legal para ele. Mas, pelo menos temos aqui o Raptor Scooby, né? Como é que é o nome que eu tinha falado lá? Dinobidu, né? Dinobidu é horrível, cara. Vamos lá fazer alguma coisa com esses dinossauros. Deixa eu ver se ele ainda tem alguma habilidade. Não, ó. O Parasauro Lofo, como eu coloquei a cabeça dele de Raptor, ele perdeu a habilidade de cabecear as coisas, né? Que, naturalmente, ele tem a habilidade de cabecear as coisas e quebrar os Legos rachados. Mas ele perdeu essa habilidade. Já o Raptor aqui está com a cabeça... Calma aí. Ele está com a cabeça de tiranossauro. Então, ele consegue quebrar qualquer coisa que seja de pedra ambar, ó. Consegue fazer o rugido ali, ó. Não, então aqui não vai dar para fazer nada. Ali na frente, será que tem alguma corrida? Eu acho que tinha uma corrida por aqui, não tinha? Ah, não. Eu já fiz a corrida. A corrida era lá atrás, ó. Eu já fiz a corrida, gente. Tem a parte para tirar fotos. Mas não vai dar para fazer nada aí. Será que o Parasauro Lofo, ele consegue sair aqui? Vamos ver. Ih, rapaz. Ele não consegue sair, ó. Ih, gente. Ele não consegue sair. Então, tudo bem. Vamos voltar aqui com o Salsicha. O Salsicha ainda consegue... Gente, eu quero mudar para o Salsicha. Aí, agora foi. O Salsicha ainda consegue fazer algumas coisas aqui. Conseguiu espantar? Não, não conseguiu espantar, ó. Sai daí. Atira. Atira e vai. Atira e vai. Atira e vai. Não, não dá certo. Aqui, no caso, a gente tem que usar o Eric Kirby para espantar ali os comps ognatos. Calma aí. E aí, se eu não me engano, o Salsicha tem a habilidade de tirar a foto. Vamos ver. Tem, ó. É que eu fiz um personagem que tem várias habilidades. Então, ele consegue tirar a foto. Pelo menos uma missão completada. E aí, como o personagem, gente, de mod, eu coloquei muitas habilidades e muitos itens nele, ó. Ele fica bugado com o item na mão. Ele não tira esse item aí, ó. Olha lá, ó. Pode ver que ele tenta pegar a arma ali, ó. Mas, na verdade, ele está com a foto, ó. Ele está com a máquina na mão. Na verdade, aqui ele está bugado, ó. Ele está sem nada. Mas eu solto, ele está com a máquina. Aí, o único jeito de corrigir isso é se eu trocar para outro personagem e voltar de novo, ó. Aí, ele volta ao normal. Certo. Será que na jaula do Indominus tem alguma coisa para fazer? É porque eu não quero trocar de local de mapa aqui, do local do mapa. Eu não sei se eles vão conseguir entrar. Eu acho que não, não. Não conseguem entrar. Vou ter que trocar de local do mapa aqui, porque não está dando para fazer nada aqui. Aqui tem corrida, mas eu já fiz. Aqui tem bastante coisa para fazer, hein. Aqui tem uma corrida, gente. Vamos fazer a corrida aqui, ó. Com o Dino Scooby. Cadê? Foi, beleza. Cadê? Está aqui, ó. O Dino Bidu. É uma mistura de Dino com o Scooby-Doo, né? Dino Bidu. Vamos fazer a corrida. Será que ele consegue fazer a corrida? Vamos ver. Bom, conseguiu acionar a corrida. Agora, se ele vai ganhar ou não, eu já não sei. Eu acho que não, porque ele não tem a habilidade de correr, ó. Checkpoint. Checkpoint. Vixe. Nem vai dar para chegar no próximo checkpoint. Ih, rapaz. Até que ele está conseguindo, hein. Caraca. Olha. Se ele conseguir fazer a corrida, eu vou ficar surpreso, hein. Passou. Não deu. Mas tentou. Tentou ali, né? Fazer a corrida. Aqui não vai dar para chamar o dinossauro do salsicha, porque está com o dinossauro doente. E eu não vou curar ele agora, não. Raposa, você é muito mal. Não, gente. Só que, na verdade, a gente só está aqui para ver o Scooby-Doo versão dinossauro, né? E o dinossauro do salsicha que a gente viu lá atrás, né? Bom, pessoal. Este vídeo vai ficando por aqui. A gente fez aqui o Scooby-Doo versão dinossauro. Comenta aí se você gostou da versão dinossauro do Scooby-Doo. E também se você gostou do dinossauro do salsicha. Eu sei que não ficou lá muito bonito, né? Mas eu me esforcei para tentar fazer um dinossauro para ele, pelo menos o mais legal possível. Se você gostou, se divertiu, deixa o like, se inscreve. E, se possível, me segue lá no Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.